Em vários sentidos. Meu nome é Sandra Santos, gerando coração. Seja bem-vindo ao meu canal. Primeiro eu vou atualizar sobre a rana. A rana tá bem, as cólicas aumentaram. Essa noite ela acordou várias vezes com muitas cólicas, então eu dou ela o antigase. Tem um outro remedinho natural, mais o chá, essas coisinhas aí que a gente vai dando para aliviar, porque nós a gente sabe que, né, são aí de três a quatro meses esse período de cólicas. Não sei, não lembro se eu falei no último vídeo, a última vez que ela foi medida, ela estava com 56 centímetros, 4 quilos, 660. Ela já deve estar aí com uns bons 5 quilos, porque eu continuo amamentando ela, não tomei remédios. O que eu tomo são chás, é muita água, muita fruta com muita água, né, melancia, maçã, laranja, essas coisas assim, para poder ajudar na amamentação. Continuo usando a sonda da relatação, porque assim vai incentivando, né, ela vai fazendo a sucção e não desistam. Eu já ouvi pessoas falarem que confundiu a cabeça da criança, não confunde a cabeça da criança não, gente. É só não dar a mamadeira, você tem que dar sempre com a sonda. É puxado, não é fácil, principalmente às madrugadas. A Hannah, ela leva na média de 40 minutos a uma hora para mamar. Por quê? Porque ela dorme. Ela começa a mamar, dorme. Aí eu chamo ela, falo, Hannah, mama, mama. Aí ela acorda, mama mais um pouco, dorme. Então é o caso da Hannah. Mas quem aí optar pela relatação, lactação, não desista, porque é uma coisa que tem que ter persistência, tá, gente? Então assim, tem que ter muita força de vontade de querer amamentar a criança, de querer ter aí essa, eu acho que é um contato, uma intimidade, um conhecimento com a criança e com você, porque a parte mais maravilhosa da amamentação são as trocas de olhares. Quem aí já amamentou, quem aí pretende amamentar. Quem já conhece, quem ainda vai conhecer, vai saber aí do que eu estou falando. Com relação ao plano de saúde, consegui já, ele entra em vigor, acho que é a partir do dia 20. Eu fiz um plano de saúde que é muito conhecido, inclusive no Brasil todo. Para ela ficou em quase 250 reais co-participativo, porque não tem esse plano de saúde completo. Ou seja, toda vez que consultar, nós vamos pagar na boleta do mês seguinte, lá o valor de uma co-participação. Mas por que nós fizemos esse plano? Porque tem os hospitais infantil. Eu achei outros planos, achei plano completo? Achei. Com valor menor? Achei. Mas não tinha hospital infantil, então para mim não resolve nada. Porque no caso de uma urgência, de uma emergência, a gente precisa de um hospital infantil. E aqui em Belo Horizonte é o Padre Anchieta e o São Camilo, que são os hospitais infantil mais conhecidos, melhores que tem aqui em Belo Horizonte, assim, do meu conhecimento. Então a saúde dela está perfeita, não tem problema nenhum, não tem gripe, só as cólicas que são rotineiras aí da faixa dela aí. Já está naquela fase de começar a balançar os pezinhos, porque as mãos já ficam descontroladas, né? E agora está os pezinhos também, ela já começou a descobrir os movimentos dos pés, né? Que eu acho a coisa mais linda. E é tentar soltar sons, né? Ela está soltando alguns sons. Ah, essas coisinhas aí que o bebê aí, quando está chegando aos dois meses, começa, porque cada mês é uma coisa diferente. E a fase de querer colo, sempre colo. Então a minha prioridade, como eu disse aí no último vídeo, sempre vai ser a minha filha. Deu pra fazer almoço? Eu faço, não deu pra fazer. A gente espera aí a hora que o meu marido chegar, pra ele ficar com ela e eu fazer rapidinho, porque o colo é dela, né? Então assim, super saudável, plano de saúde ok. Não tive problemas pra fazer o plano de saúde, por quê? Em princípio, eu contatei um vendedor, que eu trabalhei com ele, que eu já vendi plano de saúde há muitos anos atrás, e ele me indicou aí uma pessoa que vende somente esse plano de saúde. Eu não vou fazer propaganda, mas se vocês quiserem, tá? Vai lá no meu Instagram, Sandra Santos, gerando coração, o mesmo nome aqui do canal que eu falo com vocês o nome do plano de saúde e indico também o vendedor. Então em princípio ele tinha dúvidas, porque segundo ele, a Receita Federal, ela exige que quando a criança tem um nome, esse nome for trocado, tem que ir lá na Receita Federal e atualizar. Isso aconteceu comigo quando eu casei, porque eu acrescentei o sobrenome do meu marido, que é o Santos, e aí eu resolvi tudo, CPF, etc, etc, tudo feito bonitinho. E aí o que que aconteceu? Ele achava que eu teria três meses pra estar colocando o nome meu e do meu marido na certidão de nascimento da minha filha, só que eu falei com ele, não é assim que funciona uma adoção. Ah, vou passar para o setor jurídico. Eu falei, se eu tenho setor jurídico entender muito bem do ECA, eles vão saber o que fazer. Mas por que, gente? Eu tenho informação, eu sempre estudei sobre adoção, eu sempre pesquisei sobre adoção, eu sempre perguntei sobre adoção. Então assim, eu tinha certeza e a convicção que conseguiríamos fazer. Aí enviei a documentação, o termo de guarda, a certidão de nascimento, o meu documento, comprovante de endereço, acho que foi só. Ah, tá, e eles pediram aí os exames dela, teste do pezinho, a última consulta que eu fiz no posto de saúde aqui em casa, inclusive, gente, muito bem atendida. Gostei demais. Vou continuar com as mensais no posto de saúde, porque muito bom. Estou fazendo o plano de saúde pra ela, gente, de casa de urgência e emergência. Porque infelizmente agora aqui em Belo Horizonte, eu não sei se em toda Minas Gerais, tá aí aquele mão-pé-boca. Então assim, o vírus tá aí circulando mão-pé-boca. Vai começar aí agora o tempo, hoje não tá certo, tá mais frio aqui, bem com bastantes nuvens. Então aí vai começar as gripes, essas coisas estão por neste sentido, porque a gente sabe que as roupas ficam cheias. Então pensando nisto aí, entendeu? Mas, graças a Deus, ela tá bem. Eu estou bem, não dormi assim muito, porque igual falei, ela acordou de madrugada com muita cólica e aí eu dei uns remedinhos pra ela aliviar um pouco, né, que alivia. Agora ela está dormindo bonitinha lá, deixei ela no berço bonitinha dormindo, pra ela poder descansar também, porque as dores deixam a criança muito cansada. E de madrugada o meu marido assumiu o posto de alívio de cólicas, né, que é ficar no colinho, né, numa parte do peito assim, onde fica com a barriguinha mais quentinha, ele assumiu e eu dormi aí um pouco mais. Mas graças a Deus estamos bem. É você que tá entrando no mundo da adoção, gente, se você tem este amor, sabe, você tem este amor, você sabe que é isso que você quer pra você, você estudou, você pesquisou, vai lá e se habilite. Agora se você tem dúvida, ah, filho dos outros, essas coisas aí ridículas que a gente ouve por aí, não vá, tá? Se você vai ter essa dúvida, não vá. Tenho recebido visitas aqui em casa, pessoas visitando pra conhecer a Hanna e no próximo semana aí estarei aí apresentando minha filha pra outras pessoas, né, porque eu estou esperando a vacina de dois meses aí, que são três vacinas, vão ser as duas na coxa, as doloridas, né, e uma no bracinho. Não sei o nome agora pra falar com vocês. Mas eu queria atualizar pra vocês aí como tá a Hanna, o plano de saúde não foi difícil de fazer, não é difícil de fazer, o único plano de saúde que eu sei que não aceitam de forma alguma é o IPSENG, mas o IPSENG eu acho que é só em Minas, não sei explicar pra vocês. O IPSENG não aceita porque eu procurei saber com o pessoal do fórum pra colocar essa criança no IPSENG como dependente, né, de seus pais, aí já teria que estar com a adoção finalizada. Fora isso aí, tudo ok, tudo deu certo. De problema nenhum, foi assim, questão de uma semana, mas porque eu também tava estudando, pesquisando, procurando saber com a minha advogada, com o setor psicossocial, e eles estiveram aqui ontem, o pessoal da psicóloga, mais uma assistente social, estiveram aqui em casa ontem, e no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, tá bom? Então aí, você que tá me acompanhando aí, você que tá na fila da adoção, você tem vontade de adotar, conta aí pra mim, comenta, inscreva-se no meu canal. Gente, não esquece aí, ativa o sininho aí pra você receber as recomendações aí quando eu colocar um vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!